E aí galera, começando mais um vídeo trazer pra vocês essa vez um vídeo aqui em card. Então, quem já jogou esse jogo dá aquela comentada, deixa aquele like para fortalecer. Quem não for inscrito, se inscreve nesse canal aí galera, que é play 1 e play 2 todo dia. Vamos manter play 2 aí na área sempre. Porque tem muito pra oferecer ainda né galera, muito, muito. Tem uma biblioteca enorme graças ao PL né. A parada ainda tá viva. Vamos ver. Massa, que filé hein. Valeu Carlão. Mais um ainda, Square Enix com reloginho. Pra não perder as horas, é bom demais né. Bacana. Vamos lá né galera. Eita. O que é aquilo? Não sei o que é aquilo. Estranha parada. Vamos lá. Dez minutinhos como sempre né galera. Acabei de gravar um coffee. Não sei qual que desse vai sair primeiro, porque o coffee vai dar um trabalhão pra editar né. Jogo de luta dá mais trabalho. Olha lá. Filé. O que é o Carlão é o Carlão é o que faz as coisas acontecerem no blog, no canal né. No momento eu tô só gravando, às vezes eu mexo com algum VCD, né. Mas, quem tá mexendo com o cipado mesmo é ele. E o Chico tá sumindo galera, já tem 15 dias. Não, 16 dias já. E o Chico não dá um oi. Tô preocupado com ele. Tá ligado? Eu deixei mensagem até no YouTube dele. Nada. Preocupado né. Se ele tivesse levado o bloqueio no Face igual nas outras vezes né. Mas no YouTube dava pra ele responder. Tô preocupado galera. Então, se o Chico aparecer aí com esse jogo, o Chico ia aparecer né. Dá um salve né Chico. Pelo amor de Deus. Sem o Chico a equipe fica... Osso. Fica sem Chico né. E não dá né. É Chico Roshima So. Eita. É legal mano. Legal. Eu tinha jogado esse aqui em 2016. Ou 2017. Não lembro. Só que como era pesado. 4 GB. Acabei largando mão né. Eu não gosto de usar USB útil. Deixa eu ver. Ah. O triângulo. O quadrado da espada normal. Usando a lógica que você mexe aqui. Na câmera e tal. Mas não. Aí. E o triângulo solta a magia. Isso aqui não tá. Ih. Acabou a magia. Vamos na espada mesmo tio. Não sei porque fica invisível ali as vezes o personagem. Será que é o meu OPL ou é assim mesmo? Atualiza seu OPL tio. Não, não, não quero. Tá bom assim demais. É bom que eu vejo as diferenças depois né. Nossa. Olha lá. Ah é quando eu levo um dano. Pode pá. O nerf é assim mesmo. Olha os cara não para de vir não. Bicho. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Nossa Maria. É o tanto. É quando eu levo um dano. Tá certo. Nossa. Tá parecendo o Devil Kings né. Digo de um monte de personagem ali. Nossa. Nossa. Olha o tanto bicho. Olha o tanto bicho. Tem que soltar umas magias aí. Senão quebra firme. Oita. Que é isso tio. E tá vindo mais ali mano. Vixe. Olha lá. Tem que jogar umas magias loucas ali. E não para de vir ali mano. Olha ali no mapa ali. Aqueles pontinhos vermelhos são os inimigos mano. Da hora. Vamos matar aqui aí tio. Será que eu posso ir indo para frente? Nossa. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Da hora demais esse jogo. Nossa. E tem um monte ali mano. Sai da aí tio. Aê. Hum. O jogo da hora bicho. Mas. Tenta aqui. E aí. Aê. os castelos estão no ato, por favor! o senhor Inuart está com os castelos foi? ah, sei lá nossa olha o tanto vixi esse aqui vai ser um jogo que eu vou pegar para jogar na live depois hein galera agora que vai estar levinho vai ser bacana olha o cavalo dae tio nossa vamo lá não, vamo lá uaaah shurewa soa é shurata agora mano será será mano? vishmari é o tanto é o que é o que tem que usar os mano aqui agora eita o pior é que não para de vir mano é muito mano, tá ligado mano? nossa nossa eu não sei para onde tem que ir e não para de vir olha, tem esse pontinho vermelho ali hum daora esse jogo vixi corre tio, corre é é realmente eu não sei é pronto aqui será que será que tem que destruir tudo? ou não para de vir é é muito tio mano é muito tio olha olha mano não tem nada não tem nada aqui também não tem vamos para a guerra então mano eu acho que tem que coisar mano não é possível vamo lá olha vamo pra guerra oh para deus mis mano bora la Parece que não acaba galera Nossa Vixi mano Já começou Já era Parece que não acaba galera Olha ai Olha o bom do foguinho ali Dá uma porrada já era Porrada não foguinho E acabou foguinho Nossa Nossa Os caras ta massacrando mano Olha os massacration Será Deixa eu ver Não tem nada ali Eu sei que ta aumentando os pontos vermelhos ali Não acaba os bichos Ai quebra a firma Ai quebra a firma E to ficando sem sangue já Ih acabou os foguinho Da ai tio Não Ó Tá gente Será que tem coisa aos cavalos ali Será Tá Ah Pera ai Pera ai Pera ai Ó Tem um ponto laranja ali Aqui ó Eu acho que tem que pegar essas estragéticas Tá ligado Ixi Já era Então é isso ai galera Esse foi o vídeo de hoje ai Game over né É noooos Abraço